meus queridos amigos muito boa tarde a todos quero dizer da nossa alegria de poder estar pela primeira vez aqui no centro espírita maria de nazaré poder estar aqui ao lado de amigos muito dedicados nesta casa que homenageia a mãe de jesus e também a francisco de assis que é muito feliz ali com o pôster com a imagem e as e as falas é que a gente já tem notícia de francisco de assis desde a sua época e podemos estar aqui estudando então um tema tão interessante que é o tema do capítulo 6 do evangelho segundo espiritismo o cristo consolador e então estudaremos porque sofremos qual o significado da dor porque que a gente está aqui na terra o que é que a doutrina espírita é capaz de nos esclarecer a respeito desse tema tão importante para os nossos corações e para a gente iniciar como o evangelho de jesus já é o grande consolo da humanidade como jesus já é um consolador tanto que ele fala que nos enviará um outro consolador então mostrando que ele é o primeiro e maior de todos os consoladores nós vamos colocar uma mensagem do espírito emmanuel pela psicografia de francisco cano xavier do livro roteiro da editora da federação espírita brasileira e se chama evangelho e alegria mostrando como o evangelho de jesus é uma mensagem de alegria para toda a humanidade então ele nos ensina grande injustiça comete que afirma encontrar no evangelho a religião da tristeza e da amargura indubitavelmente sem dúvidas o sacerdócio muitas vezes nós mesmo em outras encarnações impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias com certas etiquetas do culto exterior mas o cristianismo em sua essência é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra a vinda do mestre é precedida pela visitação dos anjos maria jubilosa feliz conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial e a partir daí ela vai até sair dali cantando dizendo doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada e nos traz o hino magnificar ela que ela ela canta naquele instante nasce jesus na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela tratadores rústicos pastores são chamados por um emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo no mesmo instante vozes cristalinas entoam cânticos na altura glorificando o criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens como a gente não sabe como é que eram essas vozes cristalinas a gente vai colocar um pequeno vídeo de um grupo chamado celte woman e elas vão estar cantando jesus é a alegria dos homens de orhan sebastiambá então vamos ouvir as meninas do celte que o homem vale a pena conferir o dvd dessas cantoras maravilhosas né e aí 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 que a boa música também é mensagem de consolo, de esperança de harmonia de pacificação enquanto elas cantam a gente volta para a mensagem que ainda não acabou começa a reinar o contentamento e a esperança mais tarde o mestre inicia o seu apostolado numa festa anuficial no casamento as bodas de canar assinalando os júbilos da família como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo o senhor principia as suas pregações a beira do lago em pleno santuário da natureza flores e pássaros luz e perfume representam a moldura da sua doutrinação multidões ouve-lhe a voz balsamizante doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações pobres e aflitos entrevêm novos horizontes do futuro mulheres e crianças acompanham-no alegremente o sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças das felicidades suprimindo a aflição e o desespero por onde passa o divino amigo estabelece-se o contentamento contagiante mensagem do sermão da montanha de esperança de alegria é de renovação para todos nossos corações em pleno campo multiplica-se o pão destinado a soamentos tratamento dispensado pelo mestre aos sofredores considerados inúteis ou desprezíveis cria novos padrões de confiança no mundo desdobra-se o apostolado da boa nova no clima da alegria perfeita cada criatura que registra as notas consoladoras do evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma de uma ótica de uma visão diferente surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual com serviço santificante para todos para todos nós cada enferme que se refaz para a saúde é veículo de bom ânion para a comunidade inteira cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa madalena que se engrandece no amor é a beleza que renasce eterna e lázaro que se ergue do sepulcro é a vida triunfante que ressurge mortal e ainda do sol sangrento das lágrimas da cruz o senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção do século sem fim Emmanuel Francisco Cante Xavier Evangelho e Alegria roteiro da editora da Federação Espírita Brasileira Celtic Woman Jesus e Alegria dos Homens de Johann Sebastian Bach muito bem agora já está mais fácil para falar sobre esse tema não é falar porque sofremos não está? já aprendemos que Jesus é um grande consolador que a mensagem do Evangelho é de alegria então vamos ver um pouco mais sobre a doutrina espírita o que é que ela nos fala não é? bom meus amigos a gente vai então pegar esse trecho no Evangelho de Segundo Espiritismo vamos estudar hoje o que é o paracleto não é? a palavra que está em grego o paráclito como está escrito lá e quem é o consolador prometido por Jesus porque sofremos o novo significado da dor as consolações que o Espiritismo nos apresenta e se for tempo a gente vai ver algumas das mensagens nesse capítulo tem três mensagens do Espírito de Verdade e para concluir um poema Onde Está Deus de José Soares Cardoso tá bom? bom então vamos aqui para o capítulo sexto aqui a tradução do Evandro Noleto Bezerra da Federação Brasileira esse capítulo tem O Jugo Leve O Consolador Prometido então são citações de Jesus com os comentários de Kardec e temos psicografias chamadas Instruções dos Espíritos onde eles vão comentar também aquela mensagem e aqui nós temos a mensagem Advento do Espírito de Verdade não é? mensagens do próprio Espírito de Verdade e o que que Jesus nos ensina nesse trecho O Jugo Leve então ele vai trazer a citação que está em Mateus Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo o que sobrando e o medo de coração e achareis repouso para as vossas almas pois suave é meu jugo e leve o meu fardo então vamos fazer logo algumas análises aqui da mensagem primeiro pessoal é que Jesus nos convida a um movimento inicial nosso a gente tem que ir a ele ele passava naquelas regiões nas cidades mas ele nos convidava vinde a mim a gente tem que dar um passo na direção da nossa espiritualidade não é uma proposta de acomodação não é uma proposta de renovação tá? e ele fala os aflitos e sobrecarregados e ele vai prometer o alívio Chico Xavier falava muito sobre isso Jesus promete o alívio ele não promete resolver todos os nossos problemas que a gente não vai resolver imediatamente não é? aliás problemas vamos ter sempre todo o tempo e ali a gente até aprende com a doutrina espírita não é? o espírito Samuel Lucas que nos inspira e diz assim Nazareno não digam mais que vocês têm problemas que vocês têm dificuldades que vocês têm limitações crises não não digam isso mais não digam que vocês têm desafios evolutivos que é muito mais chique não é? muito mais otimista então em vez de reclamar do marido da sogra da nora do genro não é? filho não não reclame não você chega assim para a amiga e diz assim pulana olha você não sabe do tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nessa encarnação não é? eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado no meu marido porque ele é realmente muito atrapalhadinho e tal a gente sai da posição de vítima de coitadinho e assume o papel de protagonista da nossa própria história porque ensina-nos o Evangelho segundo o Espiritismo que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação é como se eles fossem nossos personal trainers não é? personal trainers então a gente vai precisar desses desafios para a gente crescer para a gente se desenvolver se aperfeiçoar para chegarmos um dia à condição dos anjos do reino angelical como Jesus nos fala ele vai nos dizer aquele que crê em mim fará as coisas que eu faço e fará maiores do que estas não é? ele ensina que a gente vai chegar lá também então ele promete o alívio ele não promete tirar o nosso marido a nossa esposa a nossa sogra complicada né? resolver todas as nossas doenças a gente não vai ter mais nenhuma enfermidade a gente não fala da nossa da nossa crise financeira ele não vai ficar rico apesar que algumas religiões algumas igrejas né? sobretudo as pentecostais e neopentecostais nos dias de hoje elas pregam muito a teologia da prosperidade diz que se você aceitar Jesus se você entrar na igreja e claro pagar também o dízimo você vai Jesus vai resolver todos os seus problemas vai curar todas as suas doenças seu marido vai virar um anjo sua sogra vai virar uma santa não é? você não vai ter mais nenhuma enfermidade você der um carro para a igreja você vai ganhar uma frota de carros não só um carro mas uma frota um carro zero quilômetro etc e eu não vi isso no evangelho de Jesus tem no antigo testamento falando sobre prosperidade é verdade mas Jesus traz uma revelação muito mais extraordinária vai dar a melhor interpretação sobre a lei de Moisés não é? e a conformação exata ele vai dizer que promete o alívio ele não promete resolver todos os nossos problemas não a gente se acomodaria e quem se acomoda não avança não avança mais então a gente deve compreender isso então ele fala tomai sobre vós o meu jugo o jugo é a lei é o ordenamento o jugo era a madeira que a gente colocava em cima dos cavalos dos bois e eles ficavam presos ali para puxar as cargas então o jugo é uma lei é uma ética é uma regra que Jesus nos impõe e Kardec fala que é uma regra fácil porque o único dever que nos impõe é o amor e também a caridade então a gente vai ver aqui um pouquinho mais tá e ele fala mais que ele brando e humilde de coração e que acharemos repouso para as nossas almas veja que ele não falou para os vossos corpos não é não ele esclarece que é para as vossas almas que a gente vai encontrar esse repouso mais a frente tá certo que com ele realmente o jugo é suave e o fardo fica mais leve fica realmente muito mais leve quando a gente conhece Jesus não é e a Allan Kardec vai comentar esse trecho todos os sofrimentos misérias decepções dores físicas perdas de seres amados encontram sua fé no futuro na sua consolação na fé do futuro na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens sobre aquele ao contrário que nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor foi isso que levou Jesus a dizer vinde a mim todos vós que estáis fatigados que eu vos aliviarei entretanto Jesus estabelece uma condição para sua assistência a felicidade que promete aos aflitos essa condição está na lei por ele ensinada seu jugo é a observância dessa lei mas esse jugo é leve a lei é suave pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade não é a mesma coisa não amor e caridade é a caridade é o amor em ação amor na prática mas às vezes a gente ama e não pratica o bem e às vezes a gente faz caridade mas faz sem amor sem resignação sem desinteresse pessoal então a gente tem que começar a desenvolver as duas coisas não só a caridade mas também o amor e no item consolador prometido no item 3 ele vai nos trazer aquela outra citação de Jesus que está no evangelho de João falando sobre o consolador prometido ele pegou um trechozinho do capítulo 14 versículo 15 e depois 16 e 17 e depois pega mais um trecho do 26 tá? vamos lá primeira coisa quem aqui ama Jesus? vocês amam Jesus? quem aqui ama Jesus? levante a mão por favor nossa, todo mundo ama Jesus? vamos ver se vocês amam os mesmos? vamos ver se a gente ama mesmo se me amais guardai observai preservai os meus mandamentos a gente a gente obedece todos os mandamentos de Jesus? então olha lá então olha lá se vocês me amam vamos vamos observar os mandamentos os meus mandamentos e eu rogarei a meu pai e ele vos vierá outro consolador a fim de que fique eternamente convosco vocês trocaram a pilha aqui? trocaram, não é? o espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê e absolutamente não conhece mas quanto a vós conhecê-lo eis porque ficará convosco e estará em vós mas o consolador que é o santo espírito ou espírito santo depende da tradução que meu pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito então vejam só do que que ele está falando aqui? será que esse consolador prometido já chegou? o que que vocês acham? quem é o consolador prometido por Jesus? muito bem a Elaine ali está estudiosa o pessoal da juventude também não é? veja só é alguns irmãos nossos e a gente respeita muito isso não é relevante não vamos fazer discussão por causa disso nem precisa nem falar isso para os nossos irmãos de outras religiões mas a doutrina espírita Kardec traz a informação de que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus a gente vai ver já porque enquanto que os nossos irmãos a maioria deles vai dizer o seguinte que o espírito santo é o consolador prometido e que no pentecostes o espírito santo se manifestou não é? bom mas vamos ver lá primeira coisa quando foi que aconteceu o pentecostes? cerca de 50 dias depois da ressurreição de Jesus não foi isso? da partida de Jesus para o mundo espiritual muito bem 50 dias depois Jesus está falando que o consolador vai nos ensinar todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que vos tenho dito bom será que os apóstolos 50 dias depois já tinham esquecido tudo que Jesus ensinou? só se tiver uma crise de Alzheimer coletiva que teriam esquecido menos de dois meses depois pelo amor de Deus e o que foi que no pentecostes eles aprenderam? nada não teve nenhuma revelação de novas informações não é? a gente não teve nenhuma revelação então vejam que não é o pentecostes ou não chegou ainda ou vamos ver a doutrina espírita se encaixa perfeitamente porque a doutrina espírita vem nos ensinar tudo o que a gente precisa para encontrar a nossa felicidade e vai nos fazer lembrar de tudo o que Jesus nos disse e explicar comentar analisar as mensagens de Jesus sobretudo o mais importante que é o ensino moral está certo? e curioso como é que era o nome do Espírito que se apresentava a Jesus como coordenador da terceira revelação da doutrina espírita? verdade não é? chama-me apenas verdade olha que coisa curiosa então era o Espírito verdade o Espírito de verdade é a mesma coisa não tem nenhum problema e aí ele vai dizer que o mundo não pode receber porque não vê então se não vê ou é um Espírito ou então é uma doutrina que não conhece o mundo não conhecia o Espiritismo naquela época e fala que os apóstolos vão conhecer e a gente sabe que mais de um apóstolo tem reencarnado e mais de um apóstolo inclusive estava na época do próprio Kardec muitos acreditam até que Kardec é João Batista que é também a reencarnação de Elias e a gente sabe que entre os nascidos de mulher entre aqueles que ainda precisavam reencarnar Kardec é João Batista era o maior de todos dizia o próprio Cristo não é? então ele vai dizer que é o Santo Espírito e a gente aprende com os estudiosos do grego como Carlos Torres Pastorino naquela série de oito volumes Sabedoria do Evangelho ele que era professor de grego aqui da Universidade de Brasília ele vai dizer olha no grego antigo pessoal quando a gente quer dizer um Espírito a gente não coloca a preposição lá a preposição grega e quando a gente quer dizer o Espírito fulano de tal a gente coloca a preposição então quando é o artigo definido a gente coloca quando é indefinido a gente não coloca em várias passagens cerca de doze passagens do Evangelho a gente vai ter a grafia de um Espírito Santo então era um Espírito Santo ou vários Espíritos Santos os Espíritos mais elevados como os anjos não é pessoal? quem são os anjos? não são Espíritos? então os nossos irmãos acreditam em Espíritos que conversam não é? os anjos conversam com as pessoas então não tem nenhum problema não é? com isso então aqui a gente pode traduzir como um Espírito Santo ou o Espírito Santo Emmanuel vai dizer no livro Paulo Estevam que o Espírito Santo é uma uma legião de Espíritos superiores que vem nos ensinar os ensinamentos de Jesus vem nos trazer a mensagem de Jesus tá? e aí olha lá o comentário de Kardec no item 4 se portanto o Espírito de verdade deveria vir mais tarde ensinar todas as coisas é que o Cristo não dissera tudo e é verdade vocês lembram que ele falou há muitas coisas do que eu gostaria de vos dizer mas que vós não compreenderies que vós não suportaries porque porque não era época era um povo ainda muito não é? pouco evoluído era a grande maioria deles pescadores pastores ele não podia trazer toda a revelação então a revelação ela tem um caráter progressivo começa aqui a gente vai estudar não é? com Moisés e depois com Jesus mais tarde com a doutrina espírita e novas revelações que tem surgido também dentro da doutrina com outros médiuns extraordinários como Chico Xavier então o Cristo não dissera tudo se ele vem relembrar o que o Cristo disse é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido ou distorcido como a gente distorceu nessas muitas encarnações o Espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo preside ao seu advento a sua chegada o Espírito de verdade ele chama os homens a observância da lei ensina todas as coisas fazendo compreender que o que o Cristo só diz e por parábolas disse o Cristo ouçam os que têm ouvidos para ouvir nem todo mundo tinha ouvidos para ouvir naquela época e ainda hoje o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porque fala sem figuras e sem alegorias levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos que sofrem atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores então a causa justa e o fim útil disse o Cristo bem-aventurados os aflitos porque serão consolados mas como pode a criatura sentir-se feliz porque bem-aventurado significa felizes feliz os aflitos porque serão consolados como pode a criatura sentir-se feliz se não sabe porque sofre até muita gente fala assim ah Nazareno não acredito na recarnação como é que eu vou estar pagando por uma coisa que eu não me lembro graças a Deus que você não lembra porque a gente ia ficar muito perturbado com essas revelações a gente não foi boa coisa pessoal basta ver a história da humanidade aqui na terra são milhares de anos de guerras de inquisição de escravidão de roubos de desrespeito até o direito a propriedade não é guerras intermináveis até hoje então onde é que a gente estava? a gente estava invadindo cidades violentando as mulheres vendendo as crianças como escravos a gente não presta a gente não é coisa boa não não é verdade a gente só está mais bonzinho agora porque a gente tem medo da justiça tem medo da polícia tem medo de falarem mal da gente de manchar a nossa reputação mas a gente não é legalzinho não vejo que quando não tem ninguém vendo quanta coisa a gente apronta quando tem uma 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 greve da polícia militar quando tem um blackout que falta energia o que acontece? a gente saqueia as lojas as joalherias os supermercados pessoal a gente é assim até nos Estados Unidos acontece isso não é só o terceiro mundo não no primeiro também e quando acontece a quando o caminhão tomba o que que acontece com a carga que ele estava transportando? desmaterialização desmaterializa-se some e pessoas homens e mulheres que se dizem cidadãos de bem a gente faz isso então vejam que a gente não é bom quem aqui já venceu completamente o egoísmo levante a mão alguém já superou? eu não consigo nem eu o orgulho gigantesco quem já já superou completamente? então os dois principais defeitos da humanidade a gente não conseguiu se libertar deles como é que a gente é bom? a gente não é bom então é melhor não saber e não é o fato de lembrar que não aconteceu a gente não lembra de muita coisa quando a gente era menor de cinco anos por exemplo eu não lembro de quase nada se não fosse uma fotinha ou outra eu não lembrava eu nem lembro eu vejo a foto ah então imagino que eu estava lá a gente não viveu aquilo? viveu mesmo que não lembre o espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores nas vidas passadas e na destinação da terra porque a terra é um mundo de expiação e provas o que é expiação? vocês lembram? segundo o dicionário o cláudio o cláudio foi meu aluno do oeste eu vou puxar as orelhas dele porque eu falo sempre isso não é no estudo sistematizado lá da comunhão não é? dá uma oportunidade para os outros ah está certo está dando oportunidade para os outros falarem não é? bom pessoal expiação segundo o dicionário o aes o primeiro significado é cumprimento de pena como se a gente estivesse num presídio cumprindo uma sentença judicial não é exatamente esse o sentido na doutrina espírita mas até alguns espíritos comparam a terra a um presídio claro que não é o presídio aqui do Brasil não é como se fosse o presídio da Noruega que tem portas abertas que não pode sair que as pessoas aprendem profissões que elas trabalham nobre não tem castigos penas desumanas não mas é uma prisão a gente está preso a gente quer sair daqui não pode está preso no corpo então quando um ente querido tem lá na morte prematura de pessoas amadas os espíritos vão dizer olha vocês devem ficar felizes porque aquele que se foi não precisava mais sofrer tanto tempo aqui no presídio e o outro prisioneiro fica reclamando que o outro foi libertado não então vamos agradecer veja que coisa curiosa e o segundo significado é purificação depuração que é o melhor significado para a doutrina não é necessariamente sofrimento a gente pode espiar uma falta um defeito uma imperfeição através do autoconhecimento da reforma íntima do estudo beleza agora se a gente não fizer isso aí vem a amiga dor para nos purificar um pouco pelo menos do nosso orgulho gigantesco pelo menos do nosso orgulho para a gente abrir os olhos muitas vezes para a espiritualidade então vejam que tem uma expiação o homem expia o seu passado então é um mundo de provas então é um mundo de testes também como se fosse um Enem vai ter Enem amanhã não é? então a gente está fazendo aqui um concurso também e nós já temos o gabarito da prova olha que maravilha poder fazer prova com gabarito olha que privilégio Nazarene onde é que tem o gabarito? no evangelho de Jesus está tudo lá e a gente tem os espíritas temos o gabarito comentado em detalhes sem dúvida rapaz você estava com a dúvida naquela resposta agora não tem mais dúvida nenhuma então é para perdoar o maridão quantas vezes? setenta vezes sete vezes né? a sogra a esposa a nora também não é? então olha lá que coisa dá para tirar dez na prova não dá pessoal? só depende da gente querer não depende mais de nada depende só da gente querer ter vontade está certo? então a gente entende que se a terra é um mundo de expiação e provas é como se fosse o purgatório os espíritos comparam a terra com o purgatório também purgar não é uma coisa ruim purgar é purificar então a gente está se purificando as nossas imperfeições morais nos tornando pessoas melhores a cada dia então não é para ficar reclamando não agora a gente quer ser completamente feliz no purgatório não dá né pessoal? dá para ser completamente feliz no purgatório? não dá para ter momentos de felicidades como a gente tem aqui quando está reunido está estudando juntos não é? está escutando boa música eu soube que depois tem uma sopa maravilhosa que vocês preparam aqui com muito carinho não é? então vejam é isso aí que a gente vai ter momentos de alegrias então o espiritismo mostra o objetivo dos sofrimentos tem um objetivo como crises salutares não é? que levam a cura do espírito e como meio de depuração que garante felicidade nas existências futuras então a gente vai chegar mais feliz na próxima vida com o que a gente aprende nessa o homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento olha que coisa curiosa então é como Simão Pedro de Lima nos ensina esse esposo do querido de Minas Gerais ele fala assim pessoal o espírita não gosta de sofrer a gente não é masoquista não a gente não gosta de sofrer mas quando o espírita sofre ele sofre com gosto é diferente não é? ele sabe que não é por acaso que está sofrendo que a dor é apenas um alerta um alarme ele está dizendo assim olha esse caminho não está correto não está bom tem que mudar alguma coisa precisa ser alterada então a dor vem para nos ajudar a gente vai ver aqui os vários tipos de dor para a gente compreender como ela vem nos beneficiar é o alarme sabe que esse sofrimento ele auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar sem reclamar como operário aceita o trabalho e que lhe assegurará o salário o espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro a gente não tem mais dúvidas a gente sabe como é que é os espíritos vêm nos contar ah Nazarene mas ninguém voltou para contar como é que é do lado de lá a pessoa não leu então a doutrina espírita porque só o que tem é relato de espíritos nos contando como é o lado de lá não é? e a dúvida pungente não mais se aposta de sua alma fazendo ver as coisas do alto então é chamado ponto de vista que Kardec nos traz no evangelho então ele fala a importância das vicissitudes dos revezes dos problemas terrenos se perde no vasto esplêndio horizonte que o espiritismo descortina e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho assim o espiritismo realiza o que Jesus disse do consolador prometido conhecimento das coisas fazendo que o homem saiba de onde vem para onde vai e porque está na terra um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança que a fé nos proporciona como ele comentou quem não tem fé que não acredita em nada fica desesperado comete o suicídio por isso que o espiritismo é o melhor preservativo é a melhor prevenção contra o suicídio e contra a loucura então vamos divulgar mais essa doutrina porque o nosso Brasil está cada dia crescendo mais o suicídio já é o sétimo em números absolutos em todo o planeta tá então vamos lá no capítulo 6 então a gente vai agora para a sequência do capítulo 5 bem-aventurados os aflitos não é é a sequência desse capítulo anterior ele estava falando dos aflições e vem falar do Cristo Consolador então é importante até ver a ordem que Kardec colocou os capítulos para a gente entender ele estava falando das aflições e veio falar do Cristo Consolador então vamos ver lá o julgo leve julgo é lei submissão autoridade e os significados da dor bom os objetivos é nos reorientar reconduzir ao caminho reeducar alertar despertar proteger desenvolver a humildade respeitar a dor areia etc olha quanta coisa boa a dor nos ensina nos reeduca também por exemplo se a gente come demais o que acontece fica passando mal aí a dor está dizendo olha você tem que começar a ter temperança que é uma virtude muito nobre também não é e às vezes a gente no espiritismo a gente não fuma a gente quase não bebe mas a gente exagera na comida né então a Sandra Borba uma expositora muito querida ela é do Piauí mas mora no Rio Grande do Norte ela fala assim olha pessoal o espírita como muito porque a terra é um mundo de provas e expiações então ele vai para a mesa na hora do lanche vê aquelas guloseimas ele expia e prova ele expia o que é que tem ali prova mais um pedacinho não é é um mundo de provas e expiações mas essa expiação é com S não é com X não é essa expiação é de olhar não é então mas não é isso então ela nos reeduca se eu abusei do estômago na vida passada eu devo ter abusado e eu vi até o Arodo falar isso quer dizer que o ponto fraco dele era o estômago disse é eu também o meu é o estômago se eu exagerar aí tem intolerância à lactose a leite aliás não é só lactose posso comer um pouquinho mas não posso abusar se comer muito me dá azia o pão me dá azia olha que coisa terrível não é bom que emagrece essas vão poder comer algumas coisas é bom que emagrece então veja a gente será que eu não abusei na vida passada para ter esse estômago tão frágil certamente abusei aí ficou aquela repercussão no corpo espiritual no corpo celestial que a gente chama perispírito Paulo na carta aos corintios chama esses nomes aí diferentes tá certo então a gente vai ter também mais humildade pessoal como a gente é orgulhoso não é? como a gente se acha superior pessoal eu fui ateu durante 12 anos eu não acreditava em Deus dos 12 até os 24 aí conheci a doutrina espírita por que eu conheci a doutrina espírita? porque uma quebra financeira muito grande a gente passou eu e minha família a nossa empresa perdemos tudo que nós tínhamos de bens materiais saímos com a mão na frente e outra atrás só não passamos fome porque meu pai já estava aposentado senão a gente tinha passado fome e aí a gente volta para Fortaleza e aí foi muito bom porque eu tive uma depressão muito grave lá em Recife ainda era onde a gente morava e aí aquilo me fez abrir os olhos e aí eu fui buscar uma tia me fala de uma carta humante maravilhosa e essa mulher falou meu presente meu passado meu futuro falava nomes de pessoas falava uma hora e meia sem eu abrir a boca uma coisa impressionante pessoal e eu disse ou existe telepatia ou essa mulher está em algum espírito falando alguma coisa para ela porque eu não falei nada e ela era muito boa essa mulher mesmo e aí quando eu perguntei qual a religião que é boa para mim espiritismo olha que coisa e aí eu estava namorando com a moça há seis meses olha que vergonha e a moça nunca tinha me falado de espiritismo para mim espírita ela aí eu falei fulano tu não tem um livro espírita para prestar não ela tem aí me deu o livro nós o mundo espiritual da Sarah noziay um livro muito bom para quem quer começar bem facinho a linguagem li numa noite eu disse cadê o tal do livro dos espíritos de Allan Kardec eu quero ler quando eu comecei a ler Kardec eu disse meu Deus era isso que eu procurava e encontrei a suprema consolação de que o espiritismo fala quando a gente está sofrendo pessoal como o espiritismo é consolador eu só não cometi o suicídio por causa do espiritismo tudo que eu fizer pela doutrina não é nada e ali antes vocês perguntem o nome o endereço dessa cartomante ela já desencarnou porque senão o pessoal Nazarene onde é essa cartomante cartomancia não é espiritismo tá pessoal o jogo de bus tarôs não é espiritismo não mas a gente encontra nesses lugares também nessas religiões afro-brasileiras umbanda com noblesse excelentes médiuns também excelentes paranormais também tá certo então vai nos dar mais humildade eu precisava ter humildade senão o orgulho é a cegueira que nos cobra nos venda a visão e aí me deu um pouquinho de humildade eu não sou humilde não mas melhorou bastante e aí começou comecei a procurar respostas e encontrei na doutrina espírita tá bom então olha o que que André Luiz vai nos falar vai dizer que a doença funciona como dreno energético retirando muitas imperfeições do nosso corpo espiritual ele fala lá no livro entre a terra e o céu que a reencarnação em um corpo físico funciona como um carvão milagroso uma esponja uma um filtro que vai absorver as imperfeições do corpo espiritual então a doença por isso que nem todo mundo fica curado nem na doutrina espírita nem no catolicismo nem no protestante não não é porque a pessoa não tem fé é porque a doença já tá tratando ele já é o tratamento já é o que ele precisa então é um carvão milagroso quantas vezes aquele tumor será que não é como se fosse um aspirador de pó assim tirando tudo de ruim e colocando pra fora do corpo olha uma esposa então falou isso achei curioso uma analogia interessante então a doença também está nosso serviço não é pra se revoltar com a doença não tá Nazareno mas Deus está castigando a gente ah outra coisa pessoal quando a pessoa diz assim né se for em determinadas igrejas ah pastor mas eu não me curei é porque você não tem fé bom na doutrina espírita a gente começa a estudar também alguns textos em grego a gente é convidado a estudar mais e hoje nós temos alguns manuscritos mais recentes e temos dá pra fazer tradução do grego direto pro português sem passar pelo latim sem passar depois pelo espanhol pelo navio pra depois chegar no português não é? então dá pra fazer aquela tradução mais fácil direta mais segura temos a excelente tradução do Haroldo Dutra Dias e de outros autores com o emimídio brasileiro também tem o livro dos evangelhos muito interessante os quatro evangelhos você lê tudo junto ele dizendo de quem é quem aquela frase bem interessante foi como eu li o novo testamento todo foi com a ajuda desse livro o livro dos evangelhos e ali eu comecei a gente vai descobrir é com outros autores que por exemplo a palavra em grego que foi traduzida para muitas vezes para fé na verdade ela está em hebraico como emuná emuná é fidelidade fidelidade é diferente de fé fidelidade é ser fiel é obedecer é seguir não é? é ter confiança é como se fosse um casamento a relação do homem com Deus então pegaram a palavra emuná e traduziram para o grego como é que é em grego é pistis está perfeito pistis é fidelidade só que São Jerônimo quando foi fazer a tradução chamada vulgata para o latim o que é que ele fez? onde tinha a palavra fidelidade e onde tinha a palavra fé ele juntou tudo por credere credere é apenas fé não é fidelidade então não é salvação pela fé porque não basta acreditar em Jesus tem que seguir o que ele ensinou ele falou não é verdade? se me amais guardai os meus mandamentos não é para só acreditar nele então tem que ver essas traduções em algumas passagens não, tua fé te salvou está certo mas o que que a própria Bíblia nos convida é para ter fidelidade a Deus é para observar os mandamentos está joia? então é importante saber dessas palavrinhas às vezes que a gente entende melhor a mensagem do próprio Cristo e será que Deus castiga? olha lá na primeira epístola João a gente aprende que aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor Edivaldo nos ensina como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância eu acrescento como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade Edivaldo remata Deus não castiga Deus não pune Deus ama meus amigos Deus ama apenas nos dá o livre-arbítrio assim como o filho pródigo a gente abandona o nosso pai e sai a procurar os prazeres efêmeros da terra e aí não encontrando a saciedade e a felicidade nós nos voltamos para o nosso pai é a grande jornada de volta e o nosso pai está de braços abertos sai correndo na nossa direção nos dá vários beijos manda colocar a melhor roupa e manda dar a melhor festa manda nos matar o novilho que estava guardado lá para grandes celebrações ele acha que esta é a maior celebração é quando a gente retorna aos seus braços então esse é o nosso pai ele não castiga ele não pune quando tem lá Deus castiga não é a lei não é propriamente Deus é que tem a lei de causa e efeito e é tudo que o homem semear certamente colherá como é que eu vou plantar espinhos e vou colher uvas deliciosas eu não vou colher então não é Deus não tem nada a ver com Deus é a lei da nossa da causa e efeito está bom da lei de ação e reação de que falam também e a gente aprende que onde é que está escrita a lei de Deus na consciência diz a questão 621 de o livro dos espíritos e olha que mensagem importante André Luiz trouxe para o Chico Xavier no livro Respostas da Vida da editora ID eu trouxe só um trecho tá mas vale a pena ler essa mensagem chamada Pinsar na íntegra olha lá Deus é amor e não pune criatura alguma a própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus eu vou repetir com outras palavras Deus é amor meus amigos e não castiga ninguém a gente mesmo é que se culpa e como a gente normalmente programa a nossa reencarnação a gente se impõe corrigendas se corrige porque a gente não compreendeu exatamente a misericórdia infinita do nosso Pai Celestial então não é Deus que se castiga é o próprio homem que se culpa e se corrige tá vendo olha que coisa interessante e vamos ver alguns tipos de dor aqui bom na doutrina alguns doutrinos vão falar da dor auxílio dor expiação dor prova e dor circunstancial que eu acrescentei aqui isso aqui é por minha conta o que que essa dor auxílio essa dor auxílio é a seguinte imagine que você tá se programando pra brincar o carnaval em Salvador ou nas zeladeiras de Olinda e aí você tá se programando todo só que de repente você quebra o pé tem que engessar o pé e tem que cancelar o seu passeio pra aquelas cidades você fica chateado mas será que ali não é uma dor auxílio não é um algo uma intervenção do mundo espiritual pra evitar que você sofresse algo terrível nesse período se embriagasse por exemplo tivesse um acidente grave ou mesmo desencarnasse fosse vítima de uma violência sexual que não é incomum nesses períodos brigas violentíssimas acidentes com pessoas alcoolizadas enfim uma série então veio como providência mandou auxílio você reclama mas não sabe que ela é por nosso bem a gente deve até pensar assim tudo que Deus faz é bom se a gente não percebe agora mas tá a gente vai ter certeza disso e aprende também que tudo passa e isto também passará nos ensina Chico Xavier com o ensinamento de Maria de Nazaré tem a dor expiação que é aquela dor purificação se a gente não se purificou pela reforma íntima pelo autoconhecimento pelo trabalho no bem a gente vai purificar através de uma dor como eu falei pra vocês por exemplo uma quebra financeira que eu passei e aquilo purificou um pouquinho o meu orgulho tá certo? melhorou um pouquinho do meu orgulho tem a dor prova então são dores que a gente passa como uma prova então por exemplo você está ali enfrenta uma depressão enfrenta um desemprego por quê? porque você vai desenvolver a inteligência vai correr atrás vai buscar isto aquilo outro então você se melhora tá certo? é uma dor prova e a gente aprende também na doutrina espírita que as provas tendem a se repetir as provas tendem a se repetir então por exemplo como eu cometi suicídio na vida passada desde criança eu pensava em cometer suicídio dez anos de idade eu queria me matar e várias vezes tentei assim cheguei muito perto de pular de um lugar alto na minha casa então tomar cuidado com isso tá certo? então tem a dor prova também pra ver se a gente supera e a gente mostra no mundo espiritual olha já estou melhor eu consegui perdoar eu quero também que Deus me perdoe não é assim? a dor circunstancial que eu acrescentei que é a dor de você estar no mundo de expiação e provas pessoal se a gente está no mundo de expiação e provas isso é como se a gente estivesse num tipo de prisão de um reformatório de uma escola pra alunos atrapalhadinhos é natural que aqui tenha sofrimento não é natural então é natural que a gente experimente também que os nossos entes queridos sofram então a gente vai porque aqui todos nós sofremos não é? pelo menos em algum período da vida ou em vários períodos da vida também então Jesus não veio tirar a dor mas ressignificá-la pra gente entender não veio tirar as nossas responsabilidades nossos deveres e mandar gozar a vida agora vamos só gozar a vida ficar viajando gastando dinheiro bebendo não 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 é essa a proposta do evangelho e ele vai dizer aquele que quiser virar após mim renuncia a si mesmo quer dizer desenvolva o desinteresse pessoal tome a sua cruz a sua expiação a sua doença o seu chefe o seu marido complicado vem e segue-me ele não disse me dê sua cruz que eu vou carregar pra você disse isso não mas nossos irmãos pentecostais estão interpretando dessa maneira não são todos felizmente mas boa parte está dizendo que aceitando Jesus Jesus vai carregar nossa cruz ele jamais falou isso desafio a mostrar no evangelho aí pra gente nós somos muito mais evangélicos do que eles porque a gente estuda muito mais o evangelho do que eles eles se apegam muitas vezes a coisa do antigo testamento então eles são biblistas eles não são evangélicos propriamente o sofrimento edifica a base da aventura real diz o livro consolador na pergunta 240 de Emmanuel por Chico Xavier e onde floresce a melhor uva a gente vai ver inclusive o Aroldo conta numa palestra que ele estava lá em Israel e viu uma plantação de uvas e ele achou curioso naquela região árida e aí a guia disse não Aroldo é porque a gente inclusive tem consultoria da Embrapa lá do Brasil e a gente aprende que a melhor uva que produz o melhor vinho não é aquela que nasce no solo todo perfeitinho todo abudabuadinho nas melhores condições não é aquela que luta para se desenvolver para sobreviver esta vai produzir o melhor vinho então assim também é a gente nas lutas é que a gente se aperfeiçoa está certo? se tiver alguma coisa aí você fala para mim a gente tem que concluir porque eu vi as crianças chegando não está no horário pode continuar é bom e aí a gente fala inclusive Jó que fala da semente de trigo que precisa morrer no Salmo 104 fala dessa uva espremida também ela sofre e tem essas duas mensagens que eu peço para vocês depois como dever de casa vejam lá a mensagem Nossa Cruz e a mensagem a lei do livro Palavras de Vida Eterna capítulo 74 tá bom? no Evangelho segundo o Espiritismo traz outra informação importante para nós olha lá dizendo que toda prova rude toda prova difícil é quase sempre o sinal do fim de um sofrimento e é sempre um aperfeiçoamento para o Espírito então quando tiver aquela prova difícil que você estiver enfrentando tenha certeza que já está mostrando que o sofrimento já está chegando ao fim tá certo? fica tranquilo que ela é boa para a gente se aperfeiçoar também e tem uma uma mensagem muito interessante do livro Jesus do Lar do Espírito Neio Lúcio por Chico Xavier que eu encontrei de uma palestra do Roberto ele tem um nome diferente um sobrenome italiano mas é lá de Bauru um amigo muito querido cantor espírita tem uma voz maravilhosa agora me fugiu Roberto alguma coisa é tipo não é Versiane não mas é uma coisinha parecida com isso aí tá? vamos lá e aí ele trouxe uma palestra eu gostei eu quero pegar essa mensagem também e ela se chama a razão da dor e aí conta a história que Jesus vocês sabem que Jesus muitas vezes estava na casa de Pedro e Neio Lúcio traz alguns desses diálogos para a gente claro que Jesus não falou só aquilo não é pessoal? tantos anos que ele ficou conosco será que ele não só ensinou aquilo? então tem muitos assinamentos interessantes no livro Boa Nova também Humberto de Campos traz revelações lindas sobre Jesus de Nazaré tá? confiram lá eu sou apaixonado por Boa Nova e o Chico também era o livro que ele mais tocava o seu coração Boa Nova de Humberto de Campos então vamos lá Raquel antiga servidora da residência de Cusa Cusa era aquele marido de Joana que era muito atrapalhadinha ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo não era o homem criação de Deus não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos não vela o céu sobre os destinos da humanidade Jesus fitou no interlocutor o olhar firme e considerou a razão da dor humana procede da proteção divina Oxê é para nos proteger de nós mesmos os povos são famílias de Deus que a maneira de grandes rebanhos são chamados ao aprisco do alto a terra é o caminho a luta que ensina e edifica é a marcha o sofrimento é sempre o aguilhão o aguilhão é como se fosse o chicote a espora que desperta as ovelhas distraídas a margem ao lado da senda do caminho o verdadeiro alguns instantes se equaram mudos e o mestre voltou a ponderar o excesso de poder favorece o abuso como a gente tem visto isso até as pessoas falam assim olha quer conhecer uma pessoa dê dinheiro e dê poder que a gente se revela como a gente é a demasia de conforto não raro traz o relaxamento e o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo reparando porém que assembleia de amigos lhe reclamava lhe solicitava explicação mais ampla elucidou fraternalmente aí ele vai contar uma historinha que eu vou resumir para vocês para não ler todo o texto um anjo por ordem do eterno pai tomou a conta a própria conta um homem comum desde o nascimento aí ele fala de todo esse anjo pessoal protegeu essa pessoa de tudo esse cara não teve nenhum sofrimento porque o anjo já resolveu o problema dele antes de acontecer o problema olha que legal né e proporcionou evitando o sofrimento do homem olha o que aconteceu o homem todavia que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios ele que retinha tamanhas graças do céu jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que foram revestidos por seu devotado e invisível bem feitor aquele anjo quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou menosprezando a lei do amor universal que determina a fraternidade o respeito aos semelhantes gesticulou revoltado contra o céu acusando o supremo senhor de injusto e diferente aflito o anjo guardião procurava levantar o ideal de bondade quando o anjo maior o anjo superior aquele anjo se aproximou dele e aí disse assim deixa que eu vou resolver o caso e ordenou que o primeiro de sabor do tutelado daquele homem endurecido por excesso de regalia se convertesse em aflição rolando mentalmente de aflição em aflição o homem começou a recolher os valores da paciência da humildade do amor e da paz com todos fazendo-se então um precioso colaborador do pai na criação fim da historieta esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida mas amedocendo a servidora dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam o culto da boa nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível então vejam que lição interessante então vejam quando a gente está tudo bem quantas vezes a gente se orgulha esquece do nosso pai e se revolta e as vezes como a aflição nos transforma tem também outra historinha chamada o bendito aguilhão não sei se vocês conhecem o Humberto de Campos é muito interessante ele conta que Jesus estava conversando com os apóstolos e os apóstolos dizem mas mestre como é que as pessoas podem seguir a boa nova com tantas enfermidades com tantos problemas e o outro é mesmo mestre elas ficam apavoradas com tantos problemas etc por que a gente não resolve o problema de todo mundo por que a gente não cura todos porque Jesus não curava todos tanto que lá em Nazaré ele não curou muitas pessoas ninguém é profeta em sua própria terra ele nos ensinou ninguém é santo de casa não faz milagre não é assim que a gente fala e ali ele vai em Bethsaida em Corazin tanto que ele fala mal dessas cidades e aí o que acontece ele vai e diz assim olha então vamos dizer o seguinte amanhã nós vamos curar a todos aqueles que nos procurarem e ali eles ficaram muito empolgados na manhã seguinte prepararam o local Jesus impunha suas mãos e todos aqueles chegavam leprosos saiam limpos os paralíticos saiam caminhando os enfermos os cegos recuperavam a visão e quando ia saindo Pedro falava olha aguarde porque depois que Jesus atender o último ele vai nos falar das claridades da boa nova mas a pessoa dizia ah Pedro é porque eu deixei um aparelho de bois lá no meu local eu preciso voltar porque eu estou querendo vender e aí saia e o outro dizia ah Pedro mas ele vai falar das claridades das primícias do reino etc e aí a pessoa não Pedro mas eu deixei vou até falar aqui que eu não me lembro eu deixei as panelas no fogo eu preciso voltar não é para arrumar as panelas limpar a casa meu marido e aí saindo de um em um quando Jesus terminou de atender o último enfermo só estavam ele e os doze apóstolos e ele vai dizer meus amigos a dor o sofrimento a enfermidade ainda é o bendito aguilhão o bendito chicote a tangir a humanidade do loda sal da terra para as culminâncias do paraíso então a gente que precisa nesse estágio evolutivo não é para ser assim só é nesse estágio que a gente é uma rebelde a gente é muito orgulhoso a gente é muito egoísta a gente é muito ruimzinho aí precisa da dor para a gente sendo tangido para a elevação para o aperfeiçoamento está joia? mas não precisa ser assim sempre não é só quando a gente enquanto está a gente está aqui daqui a pouco a gente sai daqui para um lugar melhor tá bom? e a própria terra vai se tornar um mundo melhor então vamos só lembrar de alguns trechos importantes das mensagens do Espírito Verdade está lá no Evangelho segundo Espiritismo Espíritas amai-vos este o primeiro ensinamento instruir-vos vamos estudar pessoal este o segundo todas as verdades encontram-se no cristianismo os erros que nele se arraigaram se enraizaram são de origem humana então o Espiritismo vem confirmar o que Jesus já nos ensinava tá bom? claro que vem explicar trazer novas informações tá joia? vem dizer-lhes que a resignação é para elevar a nossa resignação ao nível de nossas provas que chorem pois a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras Jesus também experimentou a dor o sofrimento chorou chorava por lá chorou por Lázaro também vocês lembram não é? e ele fala que também em verdade vos digo-os que carregam seus fatos e assistem os seus irmãos que auxiliam os seus irmãos são meus bem amados instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo suplime da aprovação humana não é? então a disciplina dissipa o erro das revoltas então a tristeza também não será uma revolta será que a depressão às vezes a gente não é uma revolta? porque os paralíticos não sofrem? os cegos também? as pessoas doentes por que o depressivo se acha não direito de se revoltar? um dia eu estava revoltado assim o espírito Samuel Lucas veio me puxar as orelhas contando essa história para mim aqui não é? e a gente lembra lá do capítulo quinto está errado aqui vinte e cinco a melancolia não é? falando daquela saudade que a gente sente do mundo espiritual superior mas será que também não é uma frustração por estar num mundo de expiação e provas não é? sofrendo como a gente não gostaria e a falta de gratidão também não é? como a gratidão nos suaviza a vida eu vejo e fico feliz com os nossos irmãos do Seishonoye essa doutrina oriental não é? de origem japonesa que fala muito da gratidão então eles aprendem a existar muito a gratidão e a gente deveria fazer isso também meus amigos até o Divaldo tem uma psicografia da Joana de Anjos o livro Psicologia da Gratidão não é? então como a gente deve existar eu tenho palestra sobre esse assunto quem quiser confere depois Psicologia da Gratidão também tá certo? vai a vida da gente vai ficar muito mais fácil porque assim que é próprio Paulo nos dizia de tudo dai graças de tudo vamos agradecer porque tudo concorre contribui para a alegria dos que amam o Senhor tudo é para o nosso bem olha a alegria do cachorrinho como ele chega feliz não é? muito bem e outra coisa curiosa olha o que Chico Xavier dizia ele vai dizer que 50% da cura chama-se a aceitação a gente aceitar a doença e os outros 50% vem com o tempo devagarinho olha que coisa curiosa primeiro passo é aceitar a doença a enfermidade a dependência química o principal problema da dependência química é a negação a gente não aceita que tem um problema e não busca ajuda não busca se melhorar não é? muito bom o trabalho dos alcoólicos anônimos e dos narcóticos anônimos e todos esses anônimos são muito bons busquem vão encontrar muita ajuda tá certo? e olha mais o que ele vai nos trazer que também o sopro dos espíritos dissipa a vossa inveja dos ricos do mundo que são muitas vezes bem miseráveis porque se acham sujeitos às provas mais perigosas do que as vossas a gente vai encontrar no evangelho segundo o espiritismo os espíritos dizerem que a pobreza é uma prova mais fácil do que a riqueza porque a riqueza é o supremo estimulante do orgulho do egoísmo e da vida sensual da vida material então vejam como é importante a gente compreender isso que a gente inveja tanto os ricos quer ser como os ricos mas quantos aí basta ver pessoal riqueza não traz felicidade traz conforto vejam lá os grandes astros de Hollywood homens e mulheres lindos riquíssimos talentosos Elvis Presley que homem lindo não era? talentoso vai morrer alcoólatra misturando álcool com barbitúricos Mary Monroe e tantos outros Michael Jackson tantos homens e mulheres aqueles comediantes o Robin Williams super querido super engraçado homem rico aí tinha depressão por causa da depressão foi para o alcoolismo e para o alcoolismo infelizmente para o suicídio que Deus o ilumine que Deus o abençoe que os bons espíritos não é? estejam ajudando eu tenho certeza que ele tem muitos méritos também e tem melhorado cada vez mais no mundo espiritual e olha o que é que o Espírito vem da verdade vem nos dizer também sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar os fracos os sofridores e os enfermos são os meus filhos prediletos e eu venho salvá-los não é? então veja sou o grande médico das almas ele vem curar nossos espíritos ele sabe que ali tudo é para o nosso bem é para o nosso aperfeiçoamento tá joia meus amigos então a gente está com o horário um pouquinho avançado é sério que eu podia falar até duas horas mas eu não vou cansar vocês muito tempo não eu vou colocar apenas uma mensagem que é muito importante para a gente ver como é possível a gente mudar o nosso karma será que é possível a gente mudar o nosso karma? vamos estudar com Emmanuel sobre esse assunto eu vou pegar uma mensagem que ela se chama remuneração espiritual a gente vai colocar aqui para vocês tá? só um minutinho que eu encontro ela rapidinho aqui que não está nesse slide aqui remuneração espiritual olha lá olha do livro Perante Jesus é de Emmanuel para o Chico Xavier ele está comentando a Paulo na primeira carta ao Timóteo 2, 6 da editora ideal tá? a carta diz assim o trecho da carta o lavrador que trabalha que trabalha vamos resaltar aqui deve ser o primeiro a gozar dos frutos e então Emmanuel comenta além do salário amordado o trabalho se faz invariavelmente ou seja, sempre seguido de remuneração espiritual respectiva da qual salientamos alguns dos itens mais significativos o trabalho acende a luz da experiência ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo levando-nos induzindo-nos por isso mesmo a respeitá-lo promove a auto-educação desenvolve a criatividade a noção de valor do tempo imuniza nos vacina contra os perigos da aventura e do tédio que muitas vezes nos levam para a depressão e para o suicídio estabelece apreço em nossa área de ação reconhecimento dilata amplia o entendimento amplia-nos o campo das relações afetivas a gente conquista amigos no trabalho atrai simpatia e colaboração extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas de vidas passadas quando o trabalho no entanto se transforma em prazer de servir opa agora é diferente não é? surge o ponto mais importante da remuneração espiritual então quando a gente está fazendo agora o bem sem ser por obrigação mas ser ou faz o trabalho com prazer de servir vocês viram que alegria do Paulo não é? organizando tudo organizou essa palestra extra aqui a gente está fazendo parte das comemorações do aniversário da casa não é? muito feliz de poder ter essa honra de estar aqui com vocês o Zezé estava aqui chegou sorrindo o sorriso de uma orelha a outra veio pra cá ajudou arrumou o som trocou as pilhas do microfone com tanta alegria com tanto carinho nosso irmão ali não foi apresentado a ele fez aqui não é? o estudo do evangelho a prece com tanto amor com tanta dedicação não é? o Cláudio que meu aluno então esse pessoal está aprendendo a trabalhar com prazer de servir quando acontece isso aí fica diferente surge o ponto mais importante da remuneração porque tudo tem não é? cada um segundo suas obras tem remuneração vamos lá toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para execução das sentenças que lavramos contra nós próprios então não é Deus que castiga somos nós que nos castigamos segundo as leis de causa e efeito segundo os encontros em serviço ao próximo manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado a gente ganha moratórias a gente às vezes ia passar para um sofrimento aí ele diz não ele está trabalhando bem suspende aí aguarda aí vamos dar uma moratória para ele ele está começou a ajudar no bem não é trabalhar no bem e quando ocorre momento oportuno o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena eis que a influência de todos aqueles a quem aqueles companheiros a quem porventura tenhamos prestado algum benefício algum benefício aparece nosso auxílio já que semelhantes companheiros se convertem advogados naturais de nossa causa eles intercedem em nosso favor amenizando as penalidades em que estejamos em cursos ou suprimindo de todo completamente todo nosso karma se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para retificação e tranquilidade nós mesmos estão resgatados em amor aquilo que a gente devia em provação ou sofrimento olha aí a gente pode resgatar com o amor reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos um sempre apoio constante e promoção a vida melhor Emmanuel remuneração espiritual psicografia de Chico Xavier do livro perante Jesus da editora ideal olha que revelação importante que ele nos traz que dá para a gente liquidar todas as contas com o amor trabalhando com prazer de servir esta é a caridade que cobre a multidão de pecados como Jesus fala porque muito amor se os pecados foram perdoados ele vem nos dar essas mensagens de alegria de conforto de esperança e para a gente concluir vamos só falar de um rapaz aqui muito especial que sofreu muito aqui mas que aprendeu a alegria de viver com Jesus e com a doutrina espírita apesar de muitos sofrimentos vocês conhecem a história de Jerônimo Mendonça? Jerônimo Mendonça viveu na época de Chico Xavier ele era contemporâneo de Chico e ele era saudável era um rapaz alto atlético era forte gostava muito de jogar futebol gostava de cinema etc e naqueles filmes da época tinha um filme do Tarzan o rei das selvas o homem é macaco aquela coisa toda maravilhosa e ele ia para o cinema chegava empolgado em casa encheu o peito diante do espelho batia e dizia e Tarzan ele se achava o Tarzan aí para a sua felicidade ele se tornou espírita e um dia participando de uma reunião mediúnica um espírito incorporou no médium e disse assim eu trago uma mensagem para um tal de Tarzan aí ele é comigo meu filho agarre-se no cipó verde da esperança e da fé porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento e não vai ser fácil meu filho e ele se prepara algum tempo depois ele vai assistir aquele filme e o vento levou quatro horas não tinha cadeira ele assiste em pé e ele vai desbrincar mais tarde dizer que o vento levou até as pernas dele porque ele vai sair carregado pelos amigos não conseguia mais andar direito um artrite hematóide progressiva e incurável se apostou de Jerônimo ele vai para as muletas depois para a cadeira de rodas até ficar completamente paralisado numa cama só mexido o pescoço para cima não bastasse isso um dos olhos adoece e tem que ser retirado e colocado uma prótese depois de seis meses a outra visão também se apaga Jerônimo fica completamente cego e paralítico preso em uma cama e você sabe o que esse homem começou a fazer? chorar reclamar entrar em depressão? não como já conhecia a doutrina consoladora dos bons espíritos o Cristo consolador ele vai fundar três casas espíritas não é? começou assim pequenininha como a de vocês mas mais tarde a gente sabe mais tarde elas crescem muito a cidade cresce para o lado de cá e vai ajudar cada vez mais muitos corações fundou um abrigo para muitas crianças carentes ajudando muitas crianças e ainda dava palestras viajava o Brasil inteiro numa Kombi depois numa caravan adaptava um microfone assim pertinho da cama dele e ele falando da alegria de viver da doutrina que nos devolve a vida que nos fortalece a fé e que nos traz a esperança ele então encantando todo o Brasil as pessoas estavam sofrendo ele que estava sofrendo era quem levava alegria para as pessoas a mãe dele uma vez reclamou o Jerônimo eu tenho sete filhos você é o único filho que é deficiente meu filho e é o único que não para em casa você é o único que é aleijado que não para em casa e eu não vejo você apareça mais em casa meu filho e ele encantava os amigos os corações declamava poemas inventava a voz de Valdo Franco gostava muito de Valdo também e tal era aquela coisa e ele viajava e tinha muitos e muitos casos engraçados Jerônimo Mendonça eu tenho uma palestra só sobre Jerônimo Mendonça eu confira depois vale a pena conhecer e Jerônimo então ele uma vez vai dar uma palestra vai chegar aliás antes disso ele estava participando de um programa acho que era de rádio estava sendo entrevistado e o repórter perguntou mas senhor Jerônimo o que seria felicidade para o senhor e ele vai dizer meu filho felicidade para mim seria me virar pelo menos uma vez na cama assim mas eu não consigo uma senhora que estava pensando em se matar ligou para o programa e disse olha hoje eu ia cometer o suicídio mas depois que o senhor me falou eu não posso mais fazer isso e ele então encantava a todos foi um dia fazer uma palestra quando chegou lá o presidente Jerônimo eu me esqueci meu amigo vamos ter que cancelar a palestra mas porque o que que houve eu lhe esqueci de lhe avisar que o auditório fica no segundo piso e a gente não tem elevador a gente não tem rampa o único acesso é uma escada pequenininha em espiral se a gente for subir você pela escada vai ter que inclinar a escada se inclinar você pode escorregar pode cair e pode se machucar é melhor cancelar a palestra eles não mas eu vim aqui fazer a palestra mas Jerônimo é perigoso e ele cego vai dizer eu não quero nem ver e faz a palestra e encanta todos os corações quantas vezes ele vai contar coisas engraçadas muitos e muitos causos engraçados uma vez ele está muito doente e vai então para Chico Xavier e quando chega lá ele vai se despedir de Chico ele estava todo ensanguentado o seu lençol que cobria seu corpo estava todo vermelho quando chegou o Chico estava fazendo um trabalho voluntário chega com os voluntários diz olha meus amigos olha como está o nosso Jerônimo parece uma rosa vermelha vamos devagarinho cada um de vocês dar um beijo no Jerônimo e aí os voluntários vinham e davam um beijo com muito carinho e quando terminaram o Chico foi impôs suas mãos sobre ele no seu peito e como se fosse um choque elétrico ele estanca completamente aquela hemorragia e aí ele disse Jerônimo sabe o que foi isso? foi o coitadinho que você começou a ouvir e acreditou começou a achar que você era coitadinho coitadinho aquilo foi introjetando e você foi lhe adoecendo então não vamos cultivar esse negócio de coitadinho em função de vitimismo não isso não é legal para a gente não nos transforma não nos estimula para o bem outra vez ele estava quase à beira da morte os médicos disseram Jerônimo sua vida está por um fio você pode desenquarnar a qualquer momento e os amigos disseram vamos levar ele para se despedir do Chico pelo menos eles são tão amigos que levaram até o Beraba quando chegou lá o Chico disse Jerônimo Emmanuel está dizendo aqui que existe fio de lã existe fio de nylon existe fio de aço e o Emmanuel está dizendo que trabalhe que o fio engrossa trabalhe que o fio engrossa não é que sua vida está por um fio então trabalhe que o fio engrossa e ele animou-se mais uma vez e continuou firme muitos anos com a gente tornou amigo de Roberto Carlos que fez doação para a sua instituição etc então era uma pessoa encantadora e um dia ele adorava estar com os amigos um dia ele vai para o cinema apesar de não enxergar gostava da trilha sonora de estar ali com os amigos curtindo e tal e então os amigos depois contavam os detalhes do filme para ele e aí lá já tinham começado a sessão já tinham apagado as luzes e já estava tudo escuro e uma jovem chegou atrasada e aí veio correndo não viu a cama dele no escuro tropeçou na cama e caiu aí se levantou indignada mas não é possível para todo lugar que eu vou estar esse aleijado se eu vou para o jogo de futebol lá está ele para estar o lugar também até que no cinema isso é um absurdo e com a resposta dele que já conheceu o Cristo o Consolador é minha filha mas também você não para em casa não é? você não para em casa completou sua missão 50 anos cumpriu sua expiação aqui na terra deixou um rastro de luz e ainda foi fazer graça no mundo espiritual um dia ele aparece em espírito para Divaldo Pereira Franco Divaldo é médio-vidente né? vê os espíritos eu não vejo nada e aí ele apareceu para Divaldo e disse assim Divaldo o de gigante está de pé e apareceu todo saudável bonito todo enxergando todo caminhando e você quer saber de uma coisa Divaldo eu era muito melhor do que você nas suas palestras era muito melhor é mesmo Divaldo é Jerônimo me diga isso e ele disse assim e você muitas vezes quando terminava as suas palestras as pessoas aplaudiam de pé é verdade as pessoas aplaudiam de pé mas eu era muito melhor Divaldo porque quando eu terminava minhas palestras eu saia carregado pela multidão tinha que sair carregado estava na cama não conseguia sair dela saia carregado pela multidão vejo que essa doutrina é capaz de nos fazer meus amigos não é? porque não está escrito vós sois Deus está lá no Salmo 82 vós sois Deus e filhos do Altíssimo todos vós e Jesus mais tarde acrescenta podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiser Deus vós sois o sal da terra o fermento da massa a luz do mundo brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai que está nos céus e quando vocês estiverem aflitos naqueles momentos de reflexão não entre mais em depressão entre em reflexão que é mais chique que é mais otimista aí a gente lembra do poema do poeta Sergipano José Soares Cardoso do livro Onde Está Deus o poema tem o mesmo título eu vou colocar uma música de fundo a música é Kénon em D maior em Ré maior não é? de Pachelbel está certo? vamos lá tem que ligar a caixinha o que é que ela está baixinha eu não sei vou recomeçar aqui tá que tem uma sincronia aqui da da música eu acompanho vamos lá onde está Deus onde está Deus pergunta o cientista ninguém ouviu jamais quem ele é? responde as pressas o materialista Deus é somente uma invenção da fé o pensador dirá sensatamente não vejo Deus mas sinto que ele existe a natureza mostra claramente em que o poder do criador consiste mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza eu vejo Deus no riso da criança no céu no mar na luz da natureza contemplo Deus brilhando nas estrelas no olhar das mães fitando os filhos seus nas noites de luar claras e belas que em tudo pulsa o coração de Deus eu vejo Deus nas flores e nos prados nos astros a rolar pelo infinito escuto Deus escuto Deus escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito percebo Deus na frase que perdoa contemplo Deus na mão que acaricia escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria eu vejo Deus no médico salvando precinto Deus na dor que nos irmana descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana eu vejo Deus no gesto da bondade escuto Deus nos cânticos do crente percebo Deus no sol na liberdade e vejo Deus na planta e na semente eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus descubro Deus nas expressões da arte no amor dos homens também sinto Deus mas onde eu sinto Deus com mais beleza na mais sublime vibração não é no coração da natureza é dentro do meu próprio coração que Deus nos abençoe que Jesus nos ilumine e que nos Maria de Nazaré nos auxilie a nos manter em nossa paz os que querem de maior de paz muito bem meus amigos a gente agradece a presença de todos vocês os internautas estão acompanhando a palestra um grande abraço um bom fim de semana para todos vocês um bom dia de finados em homenagem a todos os nossos irmãos que nos antecederam no retorno ao grande padre ao mundo espiritual